Vamos lá, você que tem do outro lado, são 12 horas e 15 minutos. Eu quero dar uma dica que vai facilitar o dia a dia dos funcionários públicos e estaduais. O Avancara é o seu cartão de adiantamento salarial. E hoje tem entrega de cartões das secretarias Semplante, na rua Major Gabriel, praça 14, da SPF, que fica no bairro Flores, e na FVS, na Fundação de Vigilância e Saúde, da Avenida Torquato Tapajós. Que nome complicado essa secretaria, hein? E se você trabalha em algum desses lugares que eu te disse agora, fique atento e vá receber o seu cartão Avancar diretamente das promotoras do Avancar, que estão lá nesse local. Quem usa Avancar tem facilidade na hora de pagar. Todos os dias, com diversos estabelecimentos pela cidade, que já aceitam o Avancar. E ao usar o seu, você não paga juros. Você só paga o que você realmente usar. Gente, são 20% de adiantamento salarial todos os meses. E caso você, servidor público que nos assiste agora, e não trabalhe em algum desses órgãos, basta entrar em contato com o Avancar. Ou você que não vai trabalhar hoje na secretaria que teve algum problema, pode entrar em contato pelo 0800 046 4620. 0800 046 4620 ou 3090 4800. E você pode retirar o seu cartão na sede do Avancar, que fica na rua 24 de maio. Avancar, com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 16 minutos, menino, que secretaria. Vou te contar, nome difícil, viu? Vamos lá para a polícia? CEPLAN, né? Secretaria de Planejamento. Mas se você é funcionário público, vai lá na 24 de maio que você consegue fazer a retirada do seu cartão Avancar. Não tem problema. 12 horas e 17 minutos, solta essa sirene, Ricardinho. A gente vai trazer informações para você. Um homem foi morto no estacionamento de um shopping na zona sul de Manaus. A vítima era presidiário e cumpria pena em regime semiaberto. E é o que a gente vai acompanhar agora, na tela. Solta para mim. Eberson Lopes, de 26 anos, vulgo pesadelo, foi morto no estacionamento de um shopping no distrito, na zona sul da capital. Dois homens correram atrás dele e efetuaram disparos. Segundo informações dos policiais da 7ª CICOM, foram feitos seis disparos contra a vítima, sendo três acertando na cabeça e três nas costas. A irmã da vítima disse que fazia tempo que não o via. Ele saiu, não sei nem para onde ele convivia. Eu sei que quando a vizinha, a minha visão já estava aí estirada. Eu cheguei, já estava aí estirado, coberto com papelão. A superintendência do local vai ajudar nas investigações para identificar os criminosos. É uma área muito grande, tem muita área coberta pelas câmeras. A polícia vai estar analisando, vamos disponibilizar todo o material que a gente tiver, registro de entrada e saída de veículo, imagens, e aí eles vão analisar o que é aproveitável ou não. Eberson foi preso em 2013 por homicídio, condenado em 2015 a 11 anos de reclusão. Estava em semiaberto por motivo de doença, segundo a polícia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o crime. Que tristeza, né? Viu o rosto da irmã? Se essas pessoas pelo menos gostassem dos seus parentes, dos parentes deles mesmos, muitos crimes acho que não seriam cometidos. Como é que uma irmã, que não tem a notícia do irmão há um tempo, porque infelizmente o irmão divagou, se perdeu no meio do caminho dessa vida, e acaba tendo a última notícia dele, que é da morte dele. Você acompanha agora imagens, olha, do momento exato em que esses dois rapazes correm atrás do... Ele tá ali andando, olha, e os dois correm atrás dele. Eu acho que aquele rapaz de blusa branca tava atrás dele na hora, lá no vídeo lá dentro. Volta um pouquinho, Cris, por favor, essa imagem, pra gente já ter... Olha aí, ó. Eu acho que ele já tava seguindo ele ali dentro, ó. E é esse mesmo que corre atrás dele, ali fora. Olha aí, ó. Você vai acompanhar agora as imagens, ó. Ele vem andando atrás ali, ó. Tá vendo? O rapaz de camisa vermelha, de manga vermelha. Não sei se é ele, pode ser um trabalhador, né? A polícia tá investigando, mas você vê que ele sai descendo e já em seguida vem o correndo... Eu acho que tá com a manga vermelha aquele rapaz ali, olha aí, ó, correndo atrás dele, ó. Eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja confundindo com algum trabalhador lá de dentro da loja, não sei, mas eu tenho a impressão que é o mesmo. Você vê que a blusa branca e a manga é de outra cor. É, o Tiago tá me confirmando que eu acho que é ele mesmo. Parece que sim, parece. Quem tá investigando é a polícia, né, a polícia vai trazer, vai elucidar esse caso aí, vai identificar se realmente é ele ou não. Mas se for, ele com certeza absoluta já devia estar sendo seguido dentro ali do shopping. Você tá acompanhando imagens da Câmara de Segurança do shopping, que forneceu gentilmente pra ajudar nas investigações policiais, e você acompanha o momento em que ele vai saindo, que o rapaz que foi morto corre e dois outros correm atrás dele. E a polícia vai investigar pra tentar identificar quem são os autores desse homicídio. Lembrando que ele era acusado, ele era condenado pelo crime de homicídio, já havia cumprido parte da pena, estava em regime semiaberto por motivo de doença. A família não sabia o paradeiro dele, mas infelizmente ele foi encontrado nessas circunstâncias morto. Você acompanha imagens, dados do circuito interno do shopping, e a gente traz informações pra você, infelizmente, e claro, a polícia vai investigar, e eu tenho certeza absoluta que o mais rápido possível a polícia civil vai chegar aos autores desse homicídio. Não acaba por aí não. Ainda ali na zona sul da cidade, lá na Avenida Tefé, um homem com o corpo foi encontrado em um terreno de uma loja. Hoje de manhã, ele era morador de hip-hop próximo ao local do crime. Segundo populares, o corpo foi encontrado por volta das 7 horas, e parece, num primeiro momento, que ele foi morto a facadas. Vamos acompanhar agora aqui na tela. Hoje pela manhã, quem passou por uma das principais ruas aqui do Japiim, a Avenida Tefé, se deparou com um corpo que estava jogado aqui neste local. Esta área aqui era de um estacionamento de uma loja de móveis que já não existe mais aqui neste local. Segundo informações da polícia, a vítima foi morta ainda durante a madrugada a golpes de facas e também pedradas. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, que esteve aqui por volta das 9 horas da manhã. Os policiais da terceira SICOM foram acionados e vieram aqui verificar o que tinha acontecido. A vítima ainda não foi identificada. E a polícia, por enquanto, também ainda não tem pistas de quem pode ter cometido este crime. Fred Rocha para o agora. Gente, que violência, né? Vocês viram a parede? Que violência! O que está acontecendo com a gente? Hoje em dia a gente acaba chegando a uma conclusão que tem coisa que a gente não seria jamais capaz de fazer. E encontra pessoas ainda desse jeito, que ainda estão com esse atraso todo na moralidade, né? Infelizmente, e acaba aí matando uma pessoa com essa violência. E eu tenho a impressão aqui que pode ter sido desse envolvimento com droga. A gente vê vários fósforos ali riscados. Pode ter sido por causa de uma briga de droga, alguma coisa assim. Porque só isso justifica. Infelizmente, a gente acompanha aí mais uma notícia triste. Uma pessoa que foi encontrada morta com violência, apedradas e facadas. E a gente vê ali como ela lutou para tentar escapar do algóis dela, né? Como ela lutou para tentar escapar do autor desse homicídio. Porque a gente vê que a parede ali onde ela estava ali se debateu e tudo. Infelizmente, mais essa notícia. A gente traz notícias como essa com bastante tristeza, com bastante pesar. Mas é notícia de alerta, que é para quem está nesse mundo, no mundo de abandono, de tristeza, de crime. Morando na rua e fazendo e vivendo, sabe Deus como? Infelizmente, o resultado não pode ser bom. São 12 horas e 23 minutos, destaque de polícia no programa da comunidade. Que a gente traz para você que está aí do outro lado, acompanhando o programa. E olha só, a gente não para por aí não. A gente vai trazer mais uma notícia para você que está aí do outro lado. Um homem se disfarçou de pai de aluno, entrou na escola Getúlio Vargas, na Cachoeirinha, e assaltou a diretora. A gente vai trazer destaque com o Danilo Alves aqui na tela do programa. Danilo. O assalto foi cedo, Márcia, por volta das 7h30 da manhã. Logo quando os alunos entraram aqui na escola estadual Getúlio Vargas, que fica aqui no bairro Cachoeirinha. Essa aqui é a rua Ataí de Verônio. Próximo, a rua Marcia Normão, a principal que dá acesso ali a Constantino Nery e também a Boulevard Alvaro Maia e a Avenida Humberto Calderário. O que acontece é o seguinte, o homem, ele entrou por volta das 7h30, se identificou como pai de aluno, trouxe um comprovante de matrícula e queria falar com a diretora da instituição. Ele foi até a sala da diretora e no momento em que ele estava lá, ele disse que queria um comprovante para matrícula do ensino médio. A diretora disse que não era a situação aqui, porque no caso, a escola Getúlio Vargas, ela só dá aula para as crianças do ensino fundamental, do primeiro até o nono ano. E depois dessa situação, ela saiu da sala dela e nessa ocasião foi que o homem, um senhor de idade, de acordo com os alunos, pegou a bolsa da diretora, saiu como se nada tivesse acontecido e fugiu para o rumo da Cachoeirinha. Ele chegou com uma bolsa, tipo um pai, com um senhor mais idade, mais velho, e chegou indo na diretoria falar com uma pessoa normal. Aí ele entrou, pegou a sala dela e a carteira dela e saiu. Aí o porteiro foi atrás dele e saiu, ele saiu correndo. A diretora da instituição não conversou com a gente, pois ela está nesse momento na delegacia, no primeiro distrito integrado de polícia, registrando o boletim de ocorrência. E a Secretaria de Educação deve mandar uma nota sobre essa situação o mais breve possível. Danilo Alves para o programa Agora. Agora, obrigada Danilo, como que se faz, né? Porque a gente vê que a escola tem um muro alto, tem um portão de ferro, é uma escola que tem o mínimo de segurança, mas infelizmente o cara foi lá e enganou todo mundo, todo mundo caiu na dele, uma escola de nível fundamental. Ele chegou com uma matrícula e querendo um comprovante de matrícula de nível médio, ou seja, estava na escola errada, no lugar errado, na hora errada, no momento errado, tudo estava errado para ele, mas a diretora acabou não percebendo, bobeou e infelizmente ele acabou levando a bolsa da diretora com toda a documentação. Que coisa chata que é perder documento. Vou te contar, viu? E aí a diretora agora está fazendo o boletim de ocorrência nesse momento no primeiro distrito integrado de polícia, que é o DIP responsável pela circunscrição ali da Cachoeirinha e a gente espera que a polícia tente identificar. Não sei se tem monitoramento interno nessa escola, tenho a impressão que não tem, não, mas a gente vai acompanhar aí para tentar identificar quem é esse cabra sem vergonha que roubou a diretora. 12 horas e 26 minutos. Gostosa essa torta. Já é daqui a pouquinho, hein? Já é depois do intervalo que você vai poder levar para casa o bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza de prestígio. E olha, só pede para participar, meu forte. Meu forte, só pede para participar se você vier buscar mesmo. Se for só para dar trabalho, não vir buscar e deixar que outras pessoas percam essa oportunidade, não liga, né, meu filho? Liga só se quiser realmente o bolo. 3307-39-51, 3307-39-52. 12 horas e 27 minutos. A gente vai, mas a gente volta já já.